Programação bem interessante, é sempre bom participar desse tipo de evento, encontrar os amigos, estreitar as relações comerciais, aproximar realmente do ambiente de trabalho e tornar com que as parcerias sejam realmente concretizadas. É bom ver que o Brasil realmente está entrando agora, de fato, no cenário solar, bastante favorável para o desenvolvimento da tecnologia solar de maneira mais efetiva aqui no Brasil. E isso é muito motivante para poder trabalhar nesse setor, realmente muito gratificante. E eventos como esse apenas fortalece mais ainda esse setor que já é tão bem visto e que aqui no Brasil realmente chegou para ficar.